MÚSICA Isabel O que é que você quer? Eu preciso falar com ele urgente Eu não posso te ajudar Onde é que está meu pai? Salve, salve, Estação Cultura no ar E a gente começou com um trecho do filme Nunca Fomos Tão Felizes Inspirado em um conto De João Gilberto Nol O conto está no livro O Cego e a Dançarina Que completa 40 anos e vai ser festejado Em um festival literário Rastros do Verão Que é um dos assuntos de hoje A gente também fala sobre a peça Frida Kahlo, A Revolução E aqui no estúdio Vai estar com a gente a Sara Gaspar Bom, a música de hoje Fica com a Valéria Barcelos Que faz show valente Na sua segunda edição Nesta semana E a gente começa conversando Sobre o segundo festival literário Rastros do Verão Que vai até o dia 15 de fevereiro O festival da visibilidade Para escritores e escritoras Que lançaram obras no ano anterior E também privilegia livrarias de bairro Principalmente do circuito ali do centro O escritor João Gilberto Nol Que tem seu primeiro livro O Cego e a Balerina Completando 40 anos Tem toda uma programação Para festejar essa data O jornalista Vitor Neck Um dos organizadores do festival Que está chegando a sua segunda edição Está aqui conosco mais uma vez Isso aí Aqui no Estação Cultura Seja bem-vindo, Vitor Muito obrigado Bom, o festival já está em andamento ali Inclusive mudando Não a geografia do centro Mas um pouco do nome das ruas do centro Dando o nome a Fernando Machado Batizando ela com o rua João Gilberto Nol Mais uma vez Para fazer esse trânsito Mostrar um pouco desses espaços Onde o autor circulava E não só ele circulava Mas só as histórias circulavam também Nós optamos por fazer Essa insurgência poética A rua segue oficialmente Sendo chamada de Fernando Machado Mas essa rua tem uma particularidade Nela se concentram Três livrarias Que nem disse um amigo nosso Um dia desse Só a Fernando Machado Tem mais livrarias do que Brasília E ao mesmo tempo Nesta rua O João Gilberto Nol Morou mais de 10 anos Inclusive É o último endereço dele Era muito próximo Da livraria Taverna Que é uma das livrarias Que abriga o evento Então quando nós estávamos Planejando essa edição do evento A gente percebeu Quanto as ruas As cartografias da cidade Era um elemento muito importante Na obra do Nol E ele Não só da obra dele Mas da vida Da biografia dele Nol era um andarilho Não só os seus personagens Eram errantes Solitários Andarilhos Mas ele era um andarilho solitário E aí nós resolvemos fazer Que no evento Além da homenagem A obra do Nol Além de valorizar As livrarias de bairro Além de dar espaços Para os autores Que lançaram o livro No ano anterior Apresentarem suas obras Ter acesso ao público Nós pensamos que era importante Fazer com que a cartografia Da vida E da obra do Nol Emergisse desse evento Como um elemento importante E aí veio a ideia Por que não rebatizar Fernando Machado De rua João Gilberto Faria todo sentido E desde o início Todo mundo adorou a ideia Inclusive já tem um vereador Não pensando em mudar o nome da rua Porque seria muito difícil Mas de fazer alguma homenagem Alguma rua Enfim algum espaço da cidade Para esse gigante da literatura Que é o Nol Bom, esse livro em questão A gente está falando Foi Jabuti No ano de lançamento De 1980 E uma das atividades Ou muitas das atividades São em cima desse livro Exato O Cego e Dançarina Completa 40 anos Ele é o primeiro livro Da obra do Nol São 19 livros Que ele lançou em sua trajetória E nós achamos importante Que as efemérides Podem parecer um tanto óbvias Mas mesmo sendo óbvias Elas são oportunas Para a gente reviver Comemorar Celebrar um legado Então ao longo do evento Em vários dias Haverá leituras De contos Dessa obra Ontem mesmo Nós tivemos uma leitura Na Livraria Taverna Feita pela Clarice Miller Que era uma amiga do Nol Enfim Uma ativista Importante aqui Do movimento literário E já No dia de encerramento Que haverá uma festa No Von Tise Nós também teremos Várias pessoas lendo Esses contos Porque é importante De destacar Essa obra Que foi tão importante Bom, falando justamente No dia de encerramento Tem um aspecto novo Com relação ao ano passado Que é o acréscimo Do Von Tise Dentro desse roteiro Expandindo um pouco Para o lado do Bonfim Exatamente Nós temos quatro livrarias Que nos apoiam Que é a Bamboletras A Palavraria A Padula E a Taverna Dessas quatro Tirando a Bamboletras Que fica aqui na Cidade Baixa No Novo Laria Todas as outras três São na Fernando Machado Mas nós resolvemos Também expandir um pouco Essa geografia do evento Aqui para o Bonfim Então no Von Tise Bar nós teremos Umas atividades De encerramento Haverá uma intervenção Poética Leituras do conto E nós vamos acabar Com uma festa Porque enfim Não só Essa São mais de 50 Escritores Que vão participar Do festival Entre poetas E prosadores Então depois Dessa maratona Com mais de 50 autores Celebrando a literatura Nada melhor Do que fazer uma festa Nel E além da festa E dessa questão Dos autores Estarem mostrando Os seus trabalhos Recém lançados Mostrando novos autores E uma série de questões Com relação ao livro Tem a questão da formação também Tem oficinas acontecendo E ainda tem oficinas Que o pessoal ainda pode se inscrever Exatamente Uma das inovações Desse ano São justamente A realização de oficinas No sábado passado Nós tivemos lá na Baleia Uma oficina de poesia Portuguesa contemporânea Com a Gabriela Silva Agora na próxima semana Nós temos mais duas Uma que é Um curso com o Fred Linardi Chamado Escrever a vida real E o outro Que é com o Reginaldo Pujol Filho Ele chama a aula Indefinindo o Gonçalo Tavares O Reginaldo tem um trabalho Muito grande Com literatura portuguesa Ele é curador Na dublinense De lançamento de livros De autores portugueses Então ele vai trabalhar Com a obra do Gonçalo Tavares Especificamente E o Fred tem um trabalho Importante de registro De não ficção Seja por biografia Por reportagens Então o curso dele Se propõe a trabalhar Narrativas Baseadas na realidade Então ainda Essas duas oficinas Nesses dois cursos Para acontecer O Festival Literário Rastros do Verão Vai até o dia 15 de fevereiro E informações E essa cartografia Também tu pode encontrar Um site bastante importante Também para a literatura Do que está acontecendo E do que está sendo lançado Aqui no Rio Grande do Sul Que é o Literatura RS .com.br Barra Rastros Do Verão Ou só entra No literaturars.com.br Que lá por ali Na página principal Tu já vai descobrir O que está acontecendo No festival E mais uma série de coisas Aqui na cidade Inclusive faço o registro De que os guris Do Literatura RS São grandes parceiros nossos Eles fizeram toda a identidade Visual do evento No site tem um mapa Onde há trechos Que são citados Pontos de Porto Alegre Que são citados Na obra do NOL É possível então Ter um mapa interativo E eles prestam um trabalho Incrível para a literatura Do Rio Grande do Sul Dando visibilidade Espaço Enfim Eles são uns grandes Parceiros nossos Assim como as livrarias Bom já estiveram aqui conosco São grandes parceiros Da cultura gaúcha Como um todo Então consequentemente Grandes parceiros também Nossa aqui da TVA E da Estação Cultura Vitor obrigado Por tua presença Mais uma vez Satisfação E até a próxima Certo? Um show solidário Conduzido pela Valéria Barcelos Ocorre na quinta-feira Lá na Opinião E a Valéria está aqui hoje Fazendo um musical Acompanhada do Caio Maurente A gente já ouve música Agora no segundo bloco A gente conversa Então por favor Música com vocês Eu fugi Com as malas na mão Minha maior decisão Foi partir Vou viver de cantar Ser mulher e amar Persistir Resistir Enfrentei preconceito Por eu ser do meu jeito Resistir Já sofri por amor Transformei minha dor Em canção Você nessa mesa de bar Memória Que sofre por uma ilusão Mergulha na minha canção Memória E eu te conto o que passei Dessa mulher que me tornei Que é toda feita de amor Quando alguém me olhar Respeite a minha história Memória Quando alguém me olhar Respeite a minha memória Eu vou viver de cantar Fugir Com as malas na mão Minha maior decisão Foi partir Vou viver de cantar Ser mulher e amar Persisti Resisti Enfrentei preconceito Por eu ser do meu jeito Resisti Já sofri por amor Transformei minha dor Em canção Você Nessa mesa de bar Que sofre Por uma ilusão Mergulha Na minha canção Memória E eu te conto O que passei Dessa mulher que me tornei Que é Toda feita de Amor Quando alguém Me olhar Respeite a minha história Memória Quando alguém E olhar Respeite a minha Memória Memória O segundo bloco Tem mais música com a Valéria e com o Caio Uma década no palco e ainda muitas histórias a contar A nova temporada de Frida Kahlo A Revolução começa amanhã e vai até domingo Narrando como a arte É revolucionária A trilha é feita ao vivo e margeia A vida e a obra da pintora mexicana Jussara Gaspar Dez anos já no palco Dez anos Mais vida A Frida Quilômetros e amizades Que enchem uma vida Né Domício Bom Como tu falaste de quilômetros Porque o espetáculo também já rodou bastante E como é que ele está Para mais uma temporada Dez anos Sempre se refazendo Porque o arte tem bastante disso Sempre E como eu escrevi o texto E o Daniel Colinha A gente tem um trabalho Está há dez anos Tem uma sinergia Antes de ir para o México 2014 Nós já estávamos com cinco anos E eu disse para ele Ah, não estou gostando de uma cena Ah, eu acho que não dá Não tem nada a ver Eu me sinto Ah, não me sinto bem E ele disse Ah, tudo bem Então a gente corta Aí a gente cortou Era um lapso de memória E aí eu voltei do México A gente foi em 2015 Cheia de ideias do Mício Aí eu alterei um pouco da dramaturgia O Lu mexeu na trilha sonora também Então a gente sempre brinca Que é AM e DM, né? Antes e depois do México A gente segue pesquisando Me chegou às mãos Uma publicação no final do ano Ganhei de Natal Frida e Trots Que eu ainda não conhecia Ali também Devorei dois dias Eu já tinha lido E isso Quando a gente começou Havia poucas publicações Traduzidas para o português O meu espanhol era horrível Eu tinha que ler com dicionário, né? Hoje estou um pouco melhor Não é grande coisa O meu espanhol Mas já ataco E as publicações hoje Em português Elas vão desde estudos Sobre a coluna Estudos da área médica Até estudos feministas Enfim E o próprio olhar contemporâneo Muda um pouco A maneira das mulheres Hoje olharem para a obra dela Também faz com que ela Seja vista de outra forma também Hoje o público que vai também A gente vê Já vê com outros olhos também A plateia está mudando também E muda essa perspectiva Com relação à própria obra da Frida E o próprio espetáculo também Muda A gente está vivendo, né? Domício A gente está no meio De uma revolução feminista Não enxerga ainda Quem não quer, né? Eu vim inclusive Com a camiseta Da casa de referência Mirabal Que é uma casa Que acolhe mulheres Em situação de violência A gente teve o caso Da Magó agora Eu me emociono de falar Eu acho que é Uma bailarina Uma capoeirista Que foi um fim de semana Para uma cachoeira E foi assassinada Então Eu vou continuar contando A história da Frida Porque é As temáticas Que ela traz São isso, né? A mulher entrando no museu Como a pintora E não como a musa Nua e lângu Das mentes dos homens A mulher protagonista A mulher artista Dona com as rédeas Da sua vida Vivendo Fazendo aquilo Que ela quer fazer E uma vida de denúncia Ela pinta um quadro Em 1940 Que é Um dos quantos piquetitos Que as pessoas pensam Para que você está pintando isso? Tem um cara Com uma faca na mão Uma mulher morta Numa cama Tem sangue Até a moldura Mas é isso, Domício Eu não consigo Usar o teatro Não sei Eu sempre Vem essa questão Para que você está falando isso? Por que você está Levando um ano Para montar isso? Porque o ator A atriz A gente fica um ano Montando espetáculo Às vezes a gente Apresenta um mês, né? Enfim No caso agora Três apresentações Dentro dessa temporada Cinco Cinco apresentações Dentro dessa temporada De amanhã até domingo Sempre às 21 horas Dentro do Teatro CEE Ali na rua Dom Pedro Segundo Oitocentos e sessenta e um Mais uma oportunidade De ver Isso aí Tocado Pela obra Da Frida Kahlo E também por esse espetáculo Frida Kahlo A revolução E que essa revolução Continue Jussara, obrigado Pela tua presença aí Mais uma vez E até a próxima Certo? Certo Bom, a gente vai Para o intervalo E logo depois A gente volta Com um pouco mais De música Com a Valéria Barcelos Um instante só E a gente já está voltando E esses materiais Foram os que foram Ficando com mais Ênfase dentro da produção Principalmente pelo sentido De eles terem potências Tão inversas O vidro Isso é uma coisa Que a gente entende Como frágil E o metal Uma coisa que a gente Entende como potente Dura Mas da forma Como eu trabalho O articulo Eu consigo Ou eu tento Extrair Do que a gente Entende como frágil Uma potência Que vai segurar O que a gente Entende como forte Eu espero Que as pessoas gostem Gostar não é a palavra Na verdade Porque elas podem Não gostar Mas o não gostar Também me interessa Eu espero Que elas sejam afetadas Todas as noites De segunda À sexta-feira Consumidor em pauta Está no ar Na TVE Para responder Perguntas sobre Direito do consumidor Maior número De reclamações Procôs Continuam Sendo os cartões De crédito Direito do trabalho Se a empresa Despedisse Sem justa causa Teria que dar O aviso prévio De 30 dias Direito de família Devedor de alimentos É um dos poucos casos Que por dívida Pode ser preso E direito previdenciário Pode pagar Esses atrasados Desde que Consiga provar Para a previdência Que teve uma atividade Remunerada Naquele período Você é nosso convidado Nós estaremos aqui Exatamente Para defender Os seus direitos Para evitar o desperdício Quando chover Coloque um vasilhame Na ponta da calha Que recebe a água Do telhado O que for coletado Pode ser reutilizado E todos ganham com isso E todos ganham com isso Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar bizonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Se às vezes uma pessoa Me nota na rua E lança aquele olhar bizonho De quem se incomoda Com a minha presença Prefiro achar que é só humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem Com o espontâneo Mas saiba Meu senhor, senhora Que fiquei assim Por desfrutar Da liberdade De viver pra mim E depois pra você E se meu jeito Te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa Que você detesta Então para de meter o pedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E não tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o pedelho Onde não te interessa A minha alma é pura O que me importa Se sou controversa Mas saiba Meu senhor, senhora Que fique assim Por desfrutar Da liberdade De viver pra mim E só depois Pra você E se meu jeito Te incomoda Lhe digo aqui Embora Me agrada ser essa pessoa Que você adora Então para de meter o pedelho Onde não te interessa Eu não tenho raiva Eu não tenho culpa E nem tenho pressa Pressa nenhuma Para de meter o pedelho Onde não te interessa A minha alma é pura Pouco me importa Se sou controversa Se sou controversa Para de meter o pedelho Para de meter o pedelho Para de meter o pedelho Onde não te interessa Então Então Para de meter o pedelho Eu disse para Para de meter o pedelho Melhor parar Para de meter o pedelho Onde não te interessa Quinta-feira É dia de uma corrente Do bem apoio às pessoas Que lutam contra o câncer Às dez da noite Lá no Bar Opinião Começa o show O Valente Com Conduzido na realidade Pela Valéria Barcelos A cantora que também Passa por essa casa Do Zodico Com a Valéria Quarto signo Gosto de dizer Pelo quarto signo Do Zodico Segunda edição Desse show Muita gente que queria participar Não conseguiu participar Muita gente que queria ver o show Não conseguiu ver Lá no Renascença Então essa edição Na Opinião Isso Valéria Foi uma corrente Enlouquecedoramente linda Porque A gente conseguiu lotar um teatro No mês de janeiro Que todo mundo está meio Para a praia Meio devagar A gente conseguiu lotar O Teatro Renascença Na primeira edição E ficaram muitos artistas Que queriam participar Essa corrente se ampliou De uma maneira Muito maior do que eu imaginava A gente conseguiu ajudar Mais pessoas Além de mim Financeiramente falando E com um apoio Dessa corrente Foi uma coisa incrível Muitos artistas Queriam participar E a gente resolveu fazer Uma segunda edição Dessa vez na Opinião Bom E aí tem Tá pra ir Quem foi no primeiro show Também vale ir nesse Deve Muita gente que não estava lá Fala um pouco Do pessoal que vai estar Nesse evento Exato A gente priorizou Ou quis convidar Quem não estava lá Porque queria fazer Essa corrente de De união Eu tenho os nomes aqui Posso ver? Pode Os confirmados Já são Tonho Croco 50 Tons de Preta Negra Jaque Arlete Cunha Sandra Reis Glau Barros Rafa Machado Xana Miller Glória Cristal Paola Kirt Agnes Do Isla Poetas Vivos Duca Lendecker Jim Gobels Ian Ramil Ney Lisboa Os Fagundes E o Marcos Breta E tem uma diversidade De artistas Falando na música E também De outras áreas Artísticas Porque tu também Tem essa troca Que tu faz Tu atua em várias áreas Artísticas Exatamente Eu costumo dizer Que as oportunidades Que eu não tenho Eu faço acontecer Quando não escrevem Um texto pra mim Eu mesmo escrevo Quando não tem Eu vou lá E mesmo faço E a gente se aproxima Desses universos Desses pequeninos universos Juntos das outras artes E agrega Uma coisa muito bonita Que eu gosto muito de frisar Que aconteceu Num outro show Do Amis Foi assim Eu perceber O quanto os artistas Perceberam A força que eles têm De juntar Esses artistas No mês de janeiro Com seus trabalhos Com suas agendas Conseguir congruir isso E os artistas Conseguirem assistir Uns aos outros Prestigiarem uns aos outros E não ficar naquela conversa Vamos se encontrar Pra fazer alguma coisa Vamos fazer um som Porque isso sempre acontece E nunca se encontram E aí naquele dia Tava todo mundo junto Lá por uma causa Lógico Mas ali se abraçando Emocionado E feliz de estar Naquele espaço Naquele momento E o melhor de tudo Que a gente vai poder Ajudar outras pessoas Que é o que está Me deixando mais feliz A gente conseguiu ajudar Três pessoas Nessa primeira edição Nessa a gente já vai ajudar Seis Se tiver uma terceira edição A gente já vai ajudar Doze E assim eu quero Que aumente mais Pois é Essa é uma das questões Tu conseguiu Ampliar esse espectro De não só pensar Nas suas dificuldades E pensar que tu também Já conheceu outras pessoas Por conta disso E tu ampliou a possibilidade De ajuda Não só a te ajudar Mas a outras pessoas Muito eu acho Que é a bandeira principal Desse show A solidariedade O encontro com os artistas Essa afirmação Da força que os artistas têm Os artistas daqui de Porto Alegre Não tem muita noção Da força que têm De que podem se reunir E fazer alguma coisa real Mas essa junção Para poder fazer Alguma coisa maior É o que está me motivando Muito assim É muito difícil Passar por essa doença E não cair Num ostracismo De tristeza Em alguns momentos Porque a gente vê Coisas muito tristes E é uma coisa Muito dolorida E dolorosa Real Eu tento passar Uma imagem De estar tudo bem Porque tem que Passar isso para as pessoas De uma certa forma Porque tem muita gente Que fica se inspirando Na gente E quer essa força Eu também quero essa força Eu também preciso Desse abraço carinhoso Mas juntar tudo isso E ainda ajudar Mais pessoas Nessa corrente tão bonita É quase a perfeição Então curtir todos esses shows Grandes artistas Da área do teatro Da música E também colaborar Com toda essa grande corrente E também pode colaborar Doando alimento Também tem desconto Para quem levar alimento Tem desconto Para quem levar alimento O ingresso solidário Pode ajudar lá E assim ó É uma corrente muito maior Do que se imagina A gente pode conversar Comigo lá no final Durante o espetáculo Tem outras maneiras de ajudar A gente pode visitar as pessoas Às vezes a gente precisa De um abraço De um carinho bem gostoso Assim mesmo Eu faço a minha quimioterapia No Hospital Conceição Lá tem uma rede De ajuda também Que a gente pode também colaborar Então é muita coisa para fazer Não falta coisa para fazer E também com esse momento Que a gente estava falando De estar junto E celebrar Celebrar a vida Também tem festa Com o pessoal da Balonê Que faz festa da Balonê Então os DJs Vão estar por lá E os DJs da outra festa Com o pessoal também Que é um... Bom... Da Playmotrio Da Playmotrio Isso aí Então também tem festa Que vai se estender então Antes e depois Antes e depois Então Valente contra o Câncer Quinta-feira Lá na Opinião A partir das 22 horas Quer mais informações? Procura no evento Procura nas redes sociais Aí também Opinião Todo mundo sabe Onde é que é o endereço Do Opinião Quem não sabe José do Patrocínio 834 Procura nas redes sociais E saiba Como adquirir Os ingressos antecipados Os valores E como participar Do ingresso solidário Também Inclusive tem uma promoçãozinha Lá pra quem entrar na página Vai lá Que tem até promoção Que a gente quer Tia Val é boazinha Ah, Tia Val é boazinha Então tá Bom, Caio Obrigado pela presença de vocês Boa sorte Mais nessa empreitada E a gente vai encerrar A Estação Cultura Com mais uma música Lembrando que a gente volta ainda Hoje às nove e meia da noite Com a nossa reapresentação E amanhã a gente está voltando Ao vivo Não conseguiu pegar Nem na representação Nem no ao vivo Não fica preocupado Porque aí daqui a pouquinho Tu consegue pegar lá No canal da TVE No Youtube Procura na playlist Do Estação Cultura E confere esse programa Na íntegra Revê ele Ou confere Aquele pedacinho Que tu não conseguiu assistir E agora a gente ficou Com um pouquinho mais Da música da Valéria Barcelos Contigo Valéria, por favor Quem cê tá pensando o que é Pra falar que eu sou louca E a minha paciência Anda pouca pra você Para de vir me encher Quem cê tá pensando o que é Pra falar da minha roupa Do jeito que eu corto meu cabelo Se olha no espelho Você não anda valendo Esfolado Do meu joelho esquerdo Eu tenho pressa Eu quero ir pra rua Quero ganhar a luta Que eu tratei Eu quero andar Pelo mundo afora Vestida de brilho E flor Mulher, a culpa Que tu carrega Não é tua Divide o fardo Comigo dessa vez Eu quero fazer Poesia Pelo corpo E afrontar As leis Que o homem criou Pra dizer Quem cê tá pensando o que é Pra falar pra eu não usar batom vermelho Quem cê tá pensando o que é Pra mal dizer até os amigos que eu tenho Vai procurar tua turma e o que fazer E aí